Anitta, foto, reprodução, Anitta, que faz aniversário e completa 26 anos no fim desse mês, dia 30, já começou as comemorações antes mesmo. Da festa começar, mas, o que deixou a cantora muito emocionada foi um presente que recebeu momentos antes da comemoração em sua casa. Ao entrar em seu quarto, Anitta viu uma placa que tinha dois tweets de momentos bem distintos de sua vida. Famoso integrante do programa do ratinho do SBT é preso com porte ilegal de armas em operação da polícia 1, tinha sido feito em 2010, quando tinha 17 anos e Dizia, vou dormir que estou caindo e amanhã tem estágio, personal, curso, ensaio, nossa não quero nem ver, disse a garota, que nem imaginava o que se tornaria no futuro O outro foi feito recentemente, mostrando o quanto a vida da funkeira mudou Acordei na Espanha, outro fuso, já estou completamente perdida Ela, a, México, Miami, Espanha, escreveu ela há pouco tempo Ao ver as transformações ocorridas durante menos de uma década, Anitta caiu em lágrimas, nunca chorei com presente, é a Primeira vez na vida que eu choro com presente e olha que eu odeio que me vejam chorar Dá para contar em uma mão só as pessoas que já me viram chorar Nossa, que incrível, amei, revelou Anitta se emociona com presente foto, reprodução Instagram A cantora está comemorando os seus 26 anos com uma festa só para pessoas mais próximas Sendo assim, a cantora votou muitos famosos no condomínio Mansões, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio Segundo informações do portal UOL, até às 22 horas e 30 minutos, de famosos que estavam na festa de Anitta, havia Apenas o promotor David Brasil, a atriz Fabiana Carla e o funkeiro Nego do Borel Chamava a atenção também a forte presença de gringos que vieram especialmente para a festa da cantora Saiba o que realmente aconteceu em suposto atrito entre Xuxa e Adriane Galisteu durante o espetáculo, eu soube que ela escolheu a D dos convidados dessa vez, e eu fico muito feliz de fazer parte da lista do coração de Anitta Nossa amizade não é de hoje Conheço a Anitta desde quando chamavam ela de brega, desde quando ela não era ninguém Eu sou amigo mesmo e não puxa saco, disparou David Brasil, que disse ter comprado um presente inusitado Vou levar uma calcinha bem pequenininha para ela usar com Medina, brincou Eu fico feliz em saber que ela me colocou em uma lista tão fechada Achei muito bonitinho e carinhoso comigo porque eu adoro a Anitta, disse Fabiana Carla Em seguida, Borel afirmou ao ser abordado pelos repórteres Eu não fui barrado. Anitta é minha amiga, minha irmã, ex-esposa de Wesley Safadão, Milade Miel fala de suposto calote e empregada de seu filho Faz desabafo é válido dizer que o condomínio é o mesmo onde moram Juliana Paes, André Marques e Bruna Marquezine Para quem não se lembra, as duas protagonizaram Climam no último carnaval, quando Anitta ficou Com Neymar, ex-de Bruna, em espaço reservado em um camarote da Sapucaí Famosos como Luciano Huck, Angélica e Nicole Bals também compareceram ao evento Mais sobre a festa à funkeira, que está no olho do furacão da mídia, agora que seus segredos foram contados em um biografia não autorizada Preparou uma mega estrutura em Sua mansão, com direito a grande palco com o melhor da iluminação e som, apresentação de bandas famosas Além de uma lembrancinha aos amigos que comparecerem ao local Anitta com suas personagens no desenho Clube da Anitinha, foto, divulgação, com o tema, fundo do mar, a Decoração da festa já está pronta, com direito a ter um polvo gigantesco na entrada da mansão Outras figuras marinhas também estarão presentes na festa como sereias, peixinhos, conchas e algas No gigantesco palco montado dentro do complexo da mansão, para bandas como El Xi'an e Harmonia do Samba Jovem Pan é tomada por transfobia, apresentador se revolta e abandona o estúdio Ao vivo, confira o vídeo, não estou acreditando, vou-me acabar, brincou ela No final da festa, uma singela lembrancinha será entregue para os presentes, um carregador portátil de celular, com referência ao tema da festa Vale lembrar que quem comparecer à festa não poderá tirar fotos ou fazer vídeos do mega evento Gosta das notícias publicadas por Nayara Bolognesi, siga ela no Instagram, clicando aqui, siga O TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui